Boa noite, povo de Deus, boa noite. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, só pra tranquilizar o coração de vocês, né? Que estavam acompanhando nossas vendas hoje, ao vivo, e eu passei mal e precisei encerrar a live, tá? É, ainda com bastante dor de cabeça. É, mas eu creio que amanhã é outro dia e Deus vai colocar as coisas no lugar. É, a pressão tá controlada, tá? É, mas pra mim sábado e domingo é um pouco difícil, porque quem conhece a gente sabe que nós estamos aqui nessa chácara. É, é um lindo, maravilhoso, é um paraíso, mas não é a nossa casa, né? É, a gente veio pra cá mesmo pra conseguir trabalhar e... É, fica metade do meu coração aqui e metade do meu coração lá. E é complicado, né? Meu laboratório, minhas plantinhas, meus cachorrinhos. Mas, sei que eles estão em boas mãos lá, mas a gente sofre, né? Mas, Deus sabe de todas as coisas e tudo vai dar certo no tempo dele, na hora dele. Amanhã, ele isso vai tá melhor. Em nome de Jesus, eu creio. E tudo isso vai passar, tá bom? É, eu vou procurar um médico, tudo, depois que eu enviar as caixas dessa semana, tá? E... Espero vocês na próxima live, na quarta-feira, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês e continue orando, tá bom? Porque a depressão, às vezes, ela pega a gente, né?